Música 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 Sejam bem-vindos, quem vem sempre na noite latina, levanta a mão. Quem vem sempre com frequência na nossa noite latina, já sabe a brincadeira que a gente vai fazer. Eu vou contar até três, aí vocês vão levantar os dois braços para o alto e gritar bem alto. Beleza? Na mão e na mão. Vamos lá, vamos lá! Chegamos! Qual a voz de em!